No encontro, Michel Temer destacou as principais frentes de trabalho do governo, ressaltou o bom diálogo com o Congresso Nacional e a manutenção e aprimoramento de programas sociais que dão certo, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, para evitar aumento de impostos, destaque para a necessidade de aprovação da proposta de emenda constitucional 241, que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. A aprovação desse projeto é fundamental para evitarmos uma espiral inflacionária e uma recessão mais profunda. Se nós aprovarmos a 241, nós não precisamos pensar em tributo, porque, convenhamos, a carga tributária chegou ao seu limite. É pesada, nós todos sabemos, e nós estamos lutando para evitá-la. O presidente destacou ainda que, sem controle das contas públicas, não é possível garantir direitos sociais. Isto, meus senhores e minhas senhoras, significa, no Brasil de hoje, combinar dois preceitos indissociáveis. A responsabilidade fiscal de um lado e a responsabilidade social de outro lado. O fato é que responsabilidade social pressupõe responsabilidade fiscal. O governante que gasta demais, sem disciplina, suprime empregos, compromete o sistema público de saúde e a rede pública de escolas. A irresponsabilidade fiscal é um veneno que corrói os direitos sociais. A atração de novos investimentos deve ajudar o país a solucionar um dos maiores problemas sociais da recessão econômica, que é a falta de emprego. Nós estamos trabalhando para que esses novos investimentos gerem novos empregos. Nós não queremos apenas o investimento. Nós queremos tirar o país do seu problema social. E o principal problema social é o emprego. Portanto, não apenas investidores estrangeiros recuperaram a confiança no Brasil. Nós estamos recuperando a confiança em nós mesmos. A confiança de que juntos superaremos os nossos desafios. O presidente da República ressaltou que as medidas do governo não são impopulares e tampouco buscam suprimir direitos, e sim criar um cenário de estabilidade que garanta a retomada do crescimento. Alguns me dizem, meu Temer, mas você vai ficar muito impopular, dizendo todas as verdades. Eu digo, eu não estou preocupado com a impopularidade. Eu estou preocupado com o Brasil. Portanto, se eu ficar impopular, mas o Brasil crescer, eu me dou por satisfeito. Esta é a grande realidade. Estamos tomando medidas ousadas. Populares ou impopulares, não importa. Eu digo que são populares, porque, na verdade, elas podem ser mal compreendidas no primeiro momento, mas, ao depois, dará um grande suporte popular para o governo.